Eu só sofri por amor, mas não sofro, mas adorando tudo o que é poder com isso em amor Vem pra cá sem gente Fique linda minha cama, joga essa roupa na minha direção Sabe que é ser, tu não tá gostando Amor e no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.